Oi turma! Gente, hoje eu estou começando a fazer uma coleção. Não sabia o que ia sair da cachola, mas a cachola adorou abóboras. Então eu comecei a fazer um caminho de mesa com o tema de abóbora. É, vai estar chegando aí, acho que o dia das bruxas, né? Vai combinar bastante. Mas não fiz pensando no dia das bruxas não, tá? E se você gosta dos meus vídeos, então clica aqui embaixo pra se inscrever no meu canal. Não esquece de dar like e de compartilhar, porque eu estou aguardando você. Vamos agora ao que interessa? Então, vem! As outras coisas que a gente coloca na mesa, tá? Vai ser uma mesa posta. Aí tudo que vai na mesa eu vou fazer com esse tecido aqui, com esses legumes aqui. Como é que vai sair, gente? Tenho a mínima ideia. Ó, coloquei a manta aqui na R1. Adesivei com cola, né? Que é a cola da manta. Você pega a cola, ó, do lado poroso. Pega o ferro, coloca em cima e vai adesivando ela, até você sentir que ela tá bem presa. Passei uma costura depois aqui na lateral e enchi de alfinete pra poder fazer esse quilte aqui, ó. Tá? Como ele tem poá, em vez de eu fazer linhas, né? O que é que eu fiz? Eu fui seguindo, ó, os pozinhos de quatro em quatro eu ia fazendo uma linha, ó. De quatro em quatro eu ia fazendo uma linha. Agora ele já tá quiltado, tá preso aqui, tá? Agora eu cortei essa borda aqui, que tava do tamanho dessa aqui, ó. Essa borda aqui tava do tamanho dessa aqui. Agora eu vou cortar essa borda e as duas de cima pra ver se o tecido está certo. Estando certo, vamos passar pra pensar o que que a gente vai fazer. Turma, deixa compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Diz aí embaixo se vocês estão gostando, comenta aí, tá bom? E compartilhe, tô esperando vocês, hein? Bem, turma, tô aqui tentando fazer umas folhas aqui de abóbora pra ver como é que eu consigo colocar essa abóbora aqui. Se eu faço assim, ou se eu boto aqui uma borda de folhagem, qual o tamanho que eu quero, tá vendo, gente? Eu imprimo vários tamanhos, porque eu preciso que ela fique, que ela dê pra bordar, não fique tão pequena. E eu não sei ainda como é que eu vou fazer, mas basicamente é isso aí. Ainda tô pensando, tá bom? Depois de muito pensar aqui, resolvi fazer aqui, ó, uma abóbora aqui, outra abóbora lá, e as folhas da abóbora aí, encontrando a outra lá, viu? Ó, então meu tema vai ser abóbora. Aí, ó, sai daqui e vai encontrar a outra abóbora lá, nessa ramagem aqui, ó, de folhas que vão se encontrar, tá certo? Então, eu vou prender essa aqui, tá? Vou prender essa aqui primeiro, ó. Vou prender essa aqui, vou fazer essas ramagens aqui, e depois eu vou fazer o outro, porque isso vai passar muito embaixo da máquina, então eu vou ter que dobrar muito. Então, primeiro eu vou prender essa aqui, depois eu prendo essa, essa, depois essa e depois aquela. Tá certo? Então, vamos lá. Pra prender isso aqui, gente, você dá um corte aqui atrás, ó. Não pode ser muito fundo, porque senão você corta essa película aqui, ó, ó, tá? Então, ó, você tira, é por isso que eu gosto de trabalhar com papel termocolante. Ó, tá frouxo aqui, se tiver frouxo aqui, a gente bota um pouquinho de cola comum pra poder fixar. Ó. Vou deixar aqui uma borda, porque eu não sei que tipo de borda que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou lá no ferro dar uma passadinha aqui rápida aqui, pra segurar aqui, e vou fazer o contorno aqui. Depois que eu fizer o contorno aqui, aí eu vou colocando as folhagens, ó. Tá? Aqui. Vou fazer aqui com um pontinho de casear em volta dele todo. Bem, turma aí, ó. Como é que tá ficando? Tá? Aqui, ó, fiz mais ou menos até o meio, agora vou pregar a outra abóbora aqui, ó. Ó. Vou pregar aqui a outra abóbora. Tá? Medir aqui mais ou menos, aqui tem 4 centímetros, aqui embaixo tem 3. Vou pregar essa abóbora aqui, vou vir fazendo daqui pra lá. Se vou colocar mais coisa aqui, gente, não sei. Porque vocês sabem que eu vou criando, vou fazendo, e só sabe o que vai dar isso. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, turma, já aprendi, ó. É uma coisa que eu fiz do lado de cá, fiz do lado de cá, diferença aqui de folha aqui. Tô achando que o meio aqui tá meio peladinho, mas vou ver qual é a borda que eu vou colocar aqui, pra ver se isso dá um up. Tá? Ó. Aqui na câmera fica um pouco fosco, mas aqui não fica não. Entendeu? Tô pensando se eu coloco mais umas abóboras aqui, ó, pra dar um tchan mais interessante aqui. Tô pensando aqui se eu coloco uma abóbora aqui, e uma abóbora aqui, ó. Ó, uma aqui, e outra aqui. Faço um cabinho aqui, ó, pra ligar as duas abóboras. Tô pensando, gente, decidiria não. E vou ver qual é a barra que eu vou botar aqui. Tá? Aqui atrás eu vou colocar um tricoline, gente. Um tricoline não, um textolene. Vou pensar aqui se eu vou colocar aqui. Se eu colocar, já vou fixar, tá? Que é com pontinho de caseado, que eu tô fazendo. Uma aqui, outra aqui. E aí a gente encerra aqui a montagem desse caminho de mesa. Bem, turma, decidi botar essas duas abóboras aqui. Tá certo? Agora eu vou botar um barrado, acho que vai ser esse aqui, ó. Esse amarelo aqui, que combina bem com as abóboras, olha. Eu acho que deu pra dar uma levantada. Queria ter colocado uma faixa aqui de outras frutas, mas só fui ver que eu tinha faixa agora. Então não tem jeito. Ó, vou colocar essa faixa aqui. Vou colocar o forro, gente. Vamos lá. O forro vai ser esse aqui, gente, que eu vou colocar atrás. Tá? É indiferente. Esse aqui é um textolene, não é tricoline. Como essa manta é R1, eu vou ter que usar cola temporária pra colocar aqui atrás. Ó. Vou cortar. um pouquinho maior do que o meu tecido, do que o meu projeto aqui. E vou usar a cola temporária. Tá? Vai ser assim porque a gente vai colocar um barrado. Certo? Então o barrado vai ser esse aqui atrás. Só vou cortar aqui do tamanho e já adesivo. Aqui, gente, ó. Cola temporária. Tá? Você aplica na manta, uns 20 centímetros, mais ou menos, de distância. Ó. E vai adesivando. Ó. Sempre puxando do meio pras pontas, tá? Depois você coloca os alfinetes, gente, porque essa cola também, ela não é... Não segura, não, tá? Ela solta depois. Tá? Então é só fazer isso aqui, depois você vira, acerta e vamos colocar a borda. Bem, cortei aqui faixa de 6 centímetros de largura. Vou vir aqui no avesso, ó, direito pra baixo e vou colocar aqui, ó. Passar aqui um pezinho de máquina. Se eu fizer desse lado, vou fazer desse. Tá? Depois eu vou aparar aqui as pontas e vou dobrar aqui, ó. Bater no ferro, virar de novo. Ó. Fiz aqui, não fiz? Vou virar, bater no ferro, venho aqui, faço uma dobra aqui e puxo aqui pra dentro. A largura que vai ficar a faixa aqui, aí você escolhe, tá? Então vamos lá. Bem, então aqui, ó, ó, já prendi. Vou vir aqui agora também do lado do avesso, ó. Vou deixar uma bordinha aqui e uma borda aqui, tá? Pra gente poder fazer o acabamento aqui. Então, ó, vou deixar aqui, ó, um dedinho aqui e um dedinho aqui. Vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço lá. bem, turma, prendi do lado de cá, ó, prendi aqui, dobrei, fiz a mesma coisa, virei pra dentro, ó, e a gente faz o acabamento assim, ó, tá? Vamos lá passar o pontinho aqui na máquina e a gente finaliza o nosso trabalho. E aí, turma, gostaram ou não gostaram da minha abóbora? Ficou muito bonita, não ficou? Preto e amarelo sempre dão uma coisa assim, ó, muito gostosa na gente, nessa combinação de cores. Então, gente, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra te dar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Meus moldes, tá? Tá tudo aqui embaixo, é só clicar pra falar comigo, minha calculadora, tudinho, 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 tá? É só aqui, ó, na descrição, só bem que vocês vão ver. Então, vamos ao que interessa agora, gente? Olha como é que ficou depois de tanto o meu trabalho. Olha, coloquei mais essas duas abóboras que eu dei uma vida, não deu? Aí, aí, ó, ó, tá vendo? Ó, tá briculado atrás do meu acabamento, tá vendo? Como é que ficou o espetáculo? É só você querer que você consegue fazer. Esse é o primeiro. Vou mostrar os outros passo a passo. Então, fica aqui comigo que eu já tô fazendo, ó, dois joguinhos americanos de abóbora. Então, vem! Tô ficando por aqui com um beijo lindo no coração, no coração de todos vocês. eu fui, mas eu volto.